Foi o ano que eu comecei como animador de auditório, como animador não, eu comecei como contra-regra do programa Sua Areia Feminina. Depois eu passei a ser o dono do programa, o Zé Romeu, que era o animador, falou, não, eu não nasci para isso não, quem nasceu para isso foi você, você que sabe fazer. E eu fui e fiz o programa até chegar a vez do Zé de Barros, animador sertanejo. Criatura de um carro, que a todos causa surpresa, muitos já me perguntaram, o motivo, porque foi, eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Responde foi com um carro, nas estradas a rodar, que meu pai ganhou dinheiro, pra mim poder estudar. Enquanto ele carreava, passando dificuldade, as lições eu devorava, lá nos bancos da faculdade. Legenda Adriana Zanotto